Nossa, oh cão! Fala galera, tira-se mais um vídeo aqui dessa vez hoje, tira-se mais um vídeo aqui de mais um mod de Fire Night Como é que dessa vez tem o mod de ver-sus Sunday, que é pra gente ver essa garota aí que gosta muito de foco, olha só, caraca, isso aqui tá muito bom, tá? Caraca! Bom, aparentemente esse mod aqui tem 4 músicas, uma que você joga no Free Play, peraí, calma aí, né? Bom, esse mod tem 4 músicas, uma você joga no Free Play, então a gente vai jogar aqui a semana da Sunday, depois a gente vai jogar a música extra que está no Free Play Bom, tá aqui a semana Sunday, nós temos 3 músicas, Valentini, BND, Max, Sunday e Valentini, então vamos lá no Hard, a gente vai jogar uma versão traduzida, porque assim, eu não quero ficar traduzindo uns bagulho, cara, é difícil E então ela vai seguir e seguir sobre o materialismo histórico, isso parece que é um bagulho Uau, alguma casa me... O bagulho é foda, eles deveriam estar dormindo agora Um dormindo? Às 4 da manhã? Sim, é louco De qualquer forma, você está tentando ver o Hamilton? Uh, eu amo Hamilton Sunday hates it, diz que é glorificante o sujeito Eu acho que é uma coisa que eu não vou falar Yo, então, eu apenas, uh... Oh, não, sim, faça-se de casa Ai, legal, legal Mas... é ela? Ah, não, vou Ah, ok Meu bem, eu te acordei? Não 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 Então essa é uma das músicas Você consegue cantar isso Beep, é óbvio que é um beep Ok, vamos lá Caraca, olha que da hora Esse ícone não é ela não É um ícone estranho aí É um ícone estranho É um ícone estranho Ah, também é rock esse negócio aqui Ai meu Deus Meu Deus, velho Tá Dá umas caravadas Mas isso é normal e passamos a música o que importa Caraca, já começamos bem né Bom, vamos lá né Essa aqui é uma melodia que significa muito para mim no fundo do meu coração Beep É meio brega eu acho É uma música de orgulho É esse negócio estranho aí Beep Como que tu sabia? Isso foi em dois segundos Meu Deus Eu errei uma seta no esquerdo Ah, mudou só Já deu Ela tá cantando na guitarra ali Ela tá cantando na guitarra ali Ela tá cantando na guitarra ali Ela tá cantando na guitarra É pera Da hora, da hora Caraca Que louco Ok, essa aqui é a música mais perto da performance é pessoalmente uma das minhas favoritas Beep Eu iria dizer sobre o que é mais Eu não tenho muita certeza se a... se as pessoas entenderiam a mensagem Beep 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 Letras? Ah, é. Dá pra você achar elas em... Assets, Data, Max... É o nome da... Não, é... Assets, onde é a pasta dos negócios lá. Data, é a data... As charts do bagulho. E a música, Max. O nome dessa música é Max. A letra é meio edgy. Ah, é... Política. Então eu vou só cantar as vogais. Filou bem do jogador, tá bom? 3, 2, 1... Deu um barulho de diálogo. 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... O que que é isso, velho? Caraca, o negócio é o Kinkahiro. Nossa. Como que os caras não tem que fazer isso? Caraca. Que da hora, velho. Ah, tá. A seta pra frente... Vou trocar mais. Caraca, que massa, velho. Nossa, essa música tá muito boa. Caraca. Ah lá, de novo. Meu Deus do céu. E... Caraca. Meu Deus, deixe-me abaixo! Agora temos ainda, lembrando que tem mais uma música aqui pra ficar no flip-play, beleza, é Madness, hum, Madness, ok, vamos jogar aqui no Hard, né, é a música extra, Madness, ok, peraí, essa música, ó, acho que eu ponho essa música, hein, essa é a música do, é a música do, é a música do, é a música do click, né, Caraca, velho, que da hora, ah, mas até um pouco assim, tirou, assustando ele, tá cantando muito doce, porque ela, assustando ele, grita também, né, que meio que ele, caraca, que da hora, meu Deus, mas tentando jogar o Magic, mas peraí, ó, tô pulando, tô pulando, hein, E aí, cara, que massa, velho, esse aqui é um mod que vem de toda a guitarra, e aí, cara, é isso aqui, é muito bom, velho, Então, só que essa música é muito boa, né, o que aconteceu? Parabéns, jogo, você acabou de me trollar, bom, peguei aqui na parte de novo, não, não jogo, me trola, não jogo, Olha, cara, eu vi aquela minha barra descendo, Nossa, eu andei gritando, cara, Poxa, é que a minha série, vocês não estão despeitando, mas certas, vocês estão acertando, né, agora eu tô acertando, né, O jogo na pedula-lada ali, legal, né, que a fé que eu não estava trocando, Beleza, GG, acabou, cara, essa música é muito boa, cara, Bom, e é isso, né, esse foi um monte da Sunday, né, Oxe, não era pra ter acabado a música? Não era pra ter acabado a música? Ah, tá, acabou sim, tá, é porque apareceu essa tela aqui, É, beleza, nossa, meu, oi, você tem que ir umas duas pra entender, Mas pelo menos não foi um F, né, tá, enter pra continuar, Bom, mas é isso, galera, se vocês gostaram desse vídeo, inscreve no canal se ainda não for inscrito, Clica no sininho pra receber todas as notificações, deixa o seu like e tchau! Tchau!